Se tratar de uma cidade irmã de Pedreiras, fará seu pronunciamento onde representará os demais prefeitos. Vamos ao pronunciamento de Fred Maia, prefeito de Trisdela do Vale. Bom dia a todos, senhoras e senhoras aqui presentes. Queria saudar a presença e luz do nosso secretário de Segurança, doutor Jefferson Portela, secretário da Indústria de Comércio, sua vez presente também, doutora Larissa, nossos juízes também que abrilhantaram esse evento aqui e todos os prefeitos que me deram a honra de falar aqui em nome de todos eles que fazem parte dessa região que o Assiretran de Pedreiras atende a todos nós. É como eu estava dizendo, doutora Larissa, é muito gratificante a gente cobrar, mas também oferecer. E hoje, com a sua autorização e o dinamismo do débito e a vontade de fazer, a coragem e a determinação que ele tem de também saber dizer não, que é muito difícil hoje para um gestor dizer não, principalmente com o prefeito, e ele diz também, viu? Então, isso é que é importante. Hoje a gente está recebendo essa estrutura aqui para dar conforto às pessoas que vêm ao Assiretran. Quero aqui salientar que temos os outros diretores do Assiretran também aqui, temos três pessoas ilustres que também deixaram sua contribuição, meu amigo Afonso, meu amigo Damião e doutor Nonato Baima, que foi um dos últimos aí que nos ajudou bastante, uma pessoa também que ajudou a transformar também essa Assiretran. Todos deixaram o seu legado e o David está deixando dele agora porque teve a oportunidade de ter as portas abertas para que ele conseguisse fazer essa estrutura, estar entregando essa estrutura confortável, agradável, para que as pessoas possam receber. Porque quem está aqui em Pedreiras e Trisidela, é muito fácil. Você chega, não deu certo, você volta para casa e é ali. Mas quem vem de Capinzal, quem vem de Bernardo, quem vem de Garapé Grande e outra cidade, ficar num local, num ambiente que não tem um aconchego, não tem um ar-condicionado, não tem uma água gelada para beber. Então isso é importante. Ver um todo, a regional, que esta Assiretran toda atende aqui. Então tenho certeza que tanto eu, como todos os prefeitos que estão aqui presentes, estamos satisfeitos. E já que a oportunidade é essa, e o senhor sabe, seu secretário-prefeito, é todo tempo com o prato na mão pedindo. Não adianta. Então nós estamos aqui também para lhe pedir. A gente sabe que vai ter um concurso agora aí, que o senhor conseguiu colocar mais policiais. Nosso delegado Trisidela está ali, doutor Márcio, vem desenvolvendo um trabalho extraordinário na nossa cidade, mas a nossa cidade é mais problemática até do que Pedreiras. Doutora Silvana está ali, todo dia ela me reclama, que diz que Trisidela dá muito trabalho para ela. Coloque mais alguns funcionários para a delegacia Trisidela do Vale. Eu sei que eu falei com o Lauro, eu disse, não, mas vocês já são bem atendidos, tem três delegados? Já tem, mas a região é muito grande, são 14 municípios, é fronteira, passagem de tráfico de drogas que vem aqui por dentro, que sai de Barra do Corda. Então nos ajude, nos empenhando e colocando mais alguns funcionários para que melhore a segurança da nossa cidade. Graças a Deus, com o apoio da Polícia Militar, sou um colaborador da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Alguém pode achar que não sou, mas sou um verdadeiro parceiro do governo do Estado. A prova está o meu compromisso com a segurança da minha cidade. Então quero lhe pedir isso aqui, encarecidamente. Se puder ajudar com esses funcionários, nos ajude que o meu delegado está sobrecarregado. E tem muitos crimes que estão ficando, perdendo até, às vezes, até, não por culpa do delegado, mas por causa de falta do tempo e a condição de jeito para trabalhar. O senhor entende bem, o senhor é muito aberto a essas questões. Sempre que a gente conversa, o senhor me explica muito bem. Então quero agradecer aqui à doutora Larissa também por ter vindo aqui hoje e dizer que nós, prefeitos, estamos aqui para ajudar, colaborar. Agora também que nos colabora com as nossas cidades, trazendo também os recursos e os desenvolvimentos. Nós vamos fazer o dever de casa e precisamos do apoio de vocês. Muito obrigado. Praniciamento do excelentíssimo senhor Fred Maia, prefeito de Trisidela do Vale, que representou todos os prefeitos da nossa região. Obrigado a você por...